Patrícia Couto, Andréa Casquinha, Mariana Maia, Daniela Pereira e Isabel Borandão. E agora, queria uma grande salva de palmas pela prestação das 10 milhões. Elas perecem a seguir. Alô, mulherada, eu te amo! Chamo, por sinal, a minha esposa, que é uma das ensaiadoras da Seranguinha, para atribuir o prêmio aos destaques de chão, ou seja, a faixa que, por sinal, significa que são elas que vão representar a nossa escola como destaques de chão. Sofia Barbosa, faça o favor, vira palco. Toda linda, toda a prosa, pate-se palmas para a Bambuãs! Olá, meu nome é Couto. Vou começar para a Rafaela, dar-me um significado da presença dela, para concluir a destaque de chão. A Rafaela Pinto, salva de palmas, por favor. Agora está a Patrícia Couto. Patrícia Couto, salva de palmas para a Patrícia, por favor. Olá, eu salva. Mariana Maia. Mariana Maia, salva de palmas. Agora volta à minha filhada, Andréia Casquinha. Andréia Casquinha, salva de palmas, por favor. Mariana Maia, é Danilo. Mariana Maia, Danilo. Mariana Maia, salva de palmas para a minha filhada. E por fim, é Isabel Varandão. Isabelinha. Agora vem o momento mais fácil. Para ti, para ti é mais fácil. É. Não é, Sofia? Não é, Sofia? Já fomos muito felizes aí os dois em cima desse palco, já. É, pá, como o mundo passa, não é? Estou tremendo. Também eu e não é nada comigo. Então, Sofia vai agora dizer que esses serão os destaques de chão. Zé Armando, eu falei que esse ano não ia ter Zé Armando e Sofia, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, esse ano... Zé Armando, manda calar lá o moleque. Primeiro destaque de chão. Isabel Varandão. Vou tirar a sombra. Da vizinha. Mariana Maia. E agora. Andréia Coscuia. Andréia Coscuia. Vizinha. Oi, Tidrão. Oi, Alô, Sueli. Alô, paraí, 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 paraí. Alô, Mendonça, dá uma moral aqui na harmonia. Alô, Irmã, vamos lá. Podem tentar. Vamos lá, irmão. Lúcia. Lúcia, coloca. Eu sou um donado Viajei No país só nasce E eu me encontrei Eu sou um donado Viajei No país só nasce E eu me encontrei Esporte Esporte, cidade e barreira Pega fogo no meu coração Achava que ia ver de novo Pão amor Pega o mar de terra Pega o mar de terra Pega fogo no meu coração Achava que ia ver de novo Pão amor Pega o mar de terra 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 A chama da vida, a chama é a nação Meus correntes lembram, eu sou o irmão Tudo vai a sua vida, sem o irmão A chama da vida, a chama é a nação Hoje em dia, hoje em dia, hoje em dia De mim, que as tentas brilharem Com as contas, olha pra doer o fim Meus correntes lembram, mas tem que orar Mas não passava, e não passava Amanheceu, amanheceu Mas tem que ser, amanheceu Não passava, amanheceu A verdadeira, não passava, e não me acordar Não sou revelado, viajou Não faz o sol a ser, e não me recordei Não sou revelado, viajou Não faz o sol a ser, e não me recordei Mais uma grande salva de palmas para estas meninas É uma experiência Não faz o sol a ser 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 Não faz o sol a ser